E no mesmo dia em que o Brasil deve atingir a triste marca dos 115 mil mortos pelo novo coronavírus, o presidente Bolsonaro participou de um evento chamado Brasil Vencendo a Covid. Nem Bolsonaro, nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares. Eu queria encerrar a minha fala com um minuto de silêncio, um minuto de silêncio, há 115 mil vidas perdidas nessa nação. E eu fico muito triste, assim como eu sei que com esses quase 100 colegas, que muitos não tiveram a oportunidade de tentar vencer o vírus. Que façamos esse minuto de silêncio. Que façamos esse minuto de silêncio. Que façamos esse minuto de silêncio. Nem Bolsonaro, nem as autoridades do governo prestaram solidariedade às vítimas. Música 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 Obrigado.